Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista! No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de um eletricista inscrito no canal e a dúvida dele é sobre IDR. Bora para o vídeo galera? E a dúvida de hoje é do inscrito Luiz Oliveira, que fez a seguinte pergunta. Eu posso usar um DR de 25A para fazer a proteção dos circuitos de quartos, cozinhas e áreas de serviço? E se posso usar um outro IDR servindo para a proteção dos demais circuitos? Você descreve na sua pergunta que vai utilizar dois IDRs para fazer a proteção de um QDC, onde cada IDR vai fazer a proteção de uma quantidade de circuitos dentro desse QDC. Você descreve também nessa pergunta se você pode utilizar um IDR de 25A para fazer a proteção das tomadas dos circuitos de cozinha, áreas de serviço e quartos. Para responder a sua pergunta, nós vamos consultar a NBR 5410, lá no item 5.1.3.2, que fala sobre o uso do DR. E mais abaixo, na nota 5, descreve que a proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por circuito ou por grupo de circuitos. Então, de acordo com a norma, você pode sim utilizar dois IDRs para fazer a proteção desse QDC, onde cada IDR vai proteger um grupo de circuitos. Agora, como saber a corrente do IDR que vai proteger vários circuitos ao mesmo tempo? Ou seja, um grupo de circuitos. É muito simples, pessoal. Você terá que somar a corrente de cada circuito e obter uma corrente total da somatória desses circuitos. E essa corrente total será a mesma corrente nominal do IDR. Por exemplo, o IDR vai fazer a proteção de um grupo de três circuitos, onde um desses circuitos, a corrente dele é de 20A. O outro circuito é de 10A. E o terceiro circuito é de 20A. Então, somando essas correntes de cada circuito, nós temos 50A. Então, o IDR que eu vou utilizar para fazer a proteção desses três circuitos ao mesmo tempo, é de 50A. A corrente dele, nominal, é de 50A. O cálculo que a gente utiliza para dimensionarmos um IDR é o mesmo cálculo que a gente utiliza para dimensionarmos um disjuntor termomagnético, onde nós vamos pegar a potência deste circuito, ou destes, ou de vários circuitos, a potência total, e dividirmos pela tensão de trabalho. Assim, nós vamos obter a corrente total. E a corrente nominal do IDR será igual a essa corrente total que a gente achou com o cálculo. A corrente nominal do IDR, ela nunca poderá ser inferior a essa corrente, porque senão, o IDR com o passar do tempo será danificado, e perderá a sua principal função, que é proteger. O IDR só será danificado caso ele tenha uma corrente inferior à do circuito do qual ele está protegendo. Muitos ainda perguntam se pode utilizar um IDR com corrente nominal superior à do disjuntor do qual ele vai proteger. E pode, pessoal, pode sim, pois o IDR, ele não vai proteger o circuito contra sobrecarga, e sim contra fuga de corrente. Então, galera, espero ter ajudado a todos vocês. Não vá embora sem deixar o seu like. Nos fortaleça aí com o seu like. Isso ajuda demais o canal. Pessoal, eu queria convidar vocês que não fazem parte do grupo de apoiadores do canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique lá. Você será direcionado para essa página de grupo de apoiadores do canal Coisas de Eletricista. Pessoal, compartilha esse vídeo. Tamo junto aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações para vocês ficarem sempre por dentro de vídeos novos. Compartilha aí, galera, esse vídeo. Tamo junto. Um abraço. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, pessoal!